89 anos, Alfredo Nunes, uma folha enorme de serviços relevantes a favor do futebol do Piauí, da justiça desportiva, do futebol nacional e mundial. Alfredo Nunes foi até presidente da CBF e despertou a ira dos coronistas do sul do país, venceu todos os obstáculos. Amanhã à noite, a Sociedade de Regeneração prestará significativa homenagem ao ex-prefeito da cidade e mais, Alfredo Nunes, homem público de regeneração do Piauí. Uma homenagem sincera, atetiva. Nós, aqui da TV Cidade Verde, setor esportivo, desejamos ao Alfredo Nunes o caminho reto para a idade centenária. Felicidades, então, Alfredo Nunes. E ai, e oi.